Então é isso aí, estamos começando mais um Cine Debate aqui na Casa de Vidro. Acabamos de assistir Terráquios, acho que é um filme que provocará um bom debate, mas eu também acho que muitas pessoas saem desse filme precisando quase de uma sessão de psicoterapia, ou de uma conversa com os amigos para lidar com o trauma do impacto dessas imagens, desses discursos. E estamos aqui num ciclo da Casa de Vidro dedicado à libertação animal, está aqui por exemplo o livro do filósofo australiano Peter Singer, que tem esse nome e foi uma das inspirações para que a gente partizasse essa amostra. E aí depois de vermos dois filmes de ficção, que foi o Io, o filme polonês sobre o burrinho Io, e o Okja, o filme sul-coreano sobre o super porco, a gente agora chegou ao âmbito do cinema documental, o cinema do real, e queria ouvir vocês aí as primeiras impressões, como é que esse filme, o Earthlings, foi recebido por vocês, e acho que também vale a pena vocês mencionarem se foi a primeira experiência, a primeira vez com esse filme, ou se já foi uma revisão, né, no meu caso é um filme que foi revisto, e eu tenho, assim, uma impressão bem diferente dele nessa segunda assistida, e a gente pode comentar um pouco também depois o quanto na primeira assistida esse filme lá atrás pôde suscitar mudanças de comportamento, de postura, que são até profundas, assim, né, éticas, existenciais, comportamentais, nutricionais, né, eu acho que esse é um filme que modifica vidas, mas também muitas vidas se recusam a vê-lo, né, a enxergá-lo, a se abrir a eles, né, a esses argumentos, a essas imagens, né, então acho que vamos ter um ótimo debate aqui, então se apresentem e falem um pouco das primeiras impressões. Leão. Pode começar, Leão. Ué, eu sou o Leão, então, né, eu, primeira vez que eu vejo esse filme, né, eu fui meio de surpresa, sabia que tinha essa temática de libertação animal nas sessões desse mês, mas eu não conhecia o filme, tive de falar, conheci logo antes de chegar aqui, a experiência foi desconfortável, simplesmente desconfortável, não tem o que dizer, cara. Até fico pensando, por que que eu me subi a isso, sabe, eu vejo tanto sofrimento assim, mas é, bom, interessante, né, eu acho que o que eu penso mais é a questão de responsabilidade sobre o modo de vida em geral, né, a gente vive a vida no cotidiano e nunca, pro inércia, vai procurar, assim, todas as consequências do modo de vida, assim, de todos os sentidos, né, a gente tá falando aqui de libertação animal, né, sofrimento animal, o sofrimento é que tá implicado nesse modo de vida em geral, mas todas as implicações políticas, econômicas e outros setores da vida, assim, a gente não busca, não costuma buscar, tá, né, por si. Então é uma questão de responsabilidade em geral que tem a ver com tudo isso, né, agora a questão especificamente animal, o sofrimento animal que tá implicado nisso, na alimentação, na vestimenta que o filme fala, é muito dolorido de ver, né, é conveniente, né, como o Filho fala dos abatedouros no set de vidro, né, no set de opacos, né, é simplesmente desconfortável, eu não sei de ver tudo isso, né, enfim, eu até brinquei que a gente vim pra cá e eu comia um disco de carne, eu não sei se eu ia passar mal durante esse filme, acho que comendo qualquer coisa ia passar mal, assim, porque é uma sensação ruim, mas... Desconfortável, mas é, não é simplesmente um impacto dessa sensibilidade do filme, enfim, é, esclarece, é uma narrativa que esclarece, e coloca inúmeros em proporção, né, e relaciona a causalidade, né, fatos simples da vida do cotidiano relacionados com a indústria alimentícia, se eu, o modo de se fazer pesquisa, é, é, né, de medicamentos e tudo mais, enfim. É, eu acho que a gente comentou mais cedo que só viria uns desavisados. É, pois é. Sim, desavisados, né. Mas eu acho esse filme muito interessante pela abrangência dele, né, que, em geral, quando a gente vai ver um filme, isso que se relaciona a questões de libertação animal, ele é monotemático, então, ele é sobre a pecuária, ou ele é sobre a pesca, ou ele é sobre testes em animais, e o Ortlinds, ele faz um apanhado geral. Ele acaba passando muito rápido por algumas partes, mas é por isso, porque ele se pretende a ser um filme que vai abordar todas essas formas como os animais são explorados. E eu acho isso muito interessante, porque quando você vê o todo, você consegue relacionar melhor uma coisa com a outra. Então, assim, quando a gente vê aqueles cachorros, que, né, são a parte que mais toca a gente no princípio, já que é o animalzinho que tá pertinho do humano e tal, com os quais os seres humanos têm um apego maior, a gente vê o cachorro sendo criado da mesma forma como o porco tá sendo criado, como a galinha tá sendo criada em gaiolas, em locais super populosos e fechados e apertados, e sendo traumatizados, sendo afligidos de dor de todas as formas. Então, a gente consegue perceber que a ideologia que faz com que os animais não domésticos sejam tratados da forma como são tratados é a mesma que permite que animais domésticos também sejam violados dessa forma. Então, a gente tira um pouco essa distância, né, de um animal e outro. Sim, bom, foi a primeira vez que eu assisti Terráqueos, e o filme, como vocês disseram, né, tem uma narrativa, uma abrangência muito interessante, e eu diria também, ressalto que ele abrange, inclusive, a exploração entre humanos, né, que ele cita no começo, e aí ele chama de Terráqueos um pouco isso, e no final ele vai dizer que é a natureza, os animais e os humanos. Então, é interessante também que ele denuncia a violência contra o animal, mas ele também pensa na questão humana, ele fala justamente isso, né, que a nossa relação com os animais diz mais sobre nós, né, porque também aquelas coisas das cenas gravadas em off, assim, né, gravadas sob sigilo, mostra, assim, pessoas perdendo a cabeça ali, né, em momentos de manejo, vamos dizer, e que envolvem violência gratuita e tal, e também faz a associação entre os campos de concentração, né, e os frigoríficos, os confinamentos, né, e é algo que ele, logo de cara, já coloca ali como um ponto do argumento dele, e diz, e questiona, né, quem acha que você está sendo, por exemplo, racista a fazer uma associação entre a forma de opressão entre humanos e animais, mas na verdade é porque a origem, né, do racismo é o especismo, né, acho que é isso que o filme, assim, não diz exatamente assim, mas aponta também para essa interpretação, né. Então, é um filme que tem muitas imagens importantes, porque consegue, como vocês disseram, é uma abrangência grande e um material colhido também, que isso é notório, né, de se ressaltar, e a narrativa eu acho bem estruturada, consegue fazer uma sociologia crítica, ao mesmo tempo, né, uma filosofia, uma literatura ali, né, e fala bastante bem, assim, acho que conduz os argumentos bem, não é tão acelerado como costuma ser esses documentários estadunidenses, né, então acho que foi muito bem executado. Eu esqueci de comentar, mas é a segunda vez que eu estou assistindo, a primeira vez eu demorei três meses para assistir o filme inteiro, que eu fui assistindo pausadamente. Ia bocanhando pedacinho para pedacinho para conseguir assimilar. Eu já era vegetariana quando eu assisti, eu virei vegetariana com o Carl Spirits, na verdade, que é um filme bem mais leve, assim, mas eu achei importante assistir esse para dar o passo, né, para o veganismo, principalmente. É, no meu caso, eu também diria, assim, nota de rodapé autobiográfica, que também esse filme foi determinante, teve um grande peso para eu tomar essa decisão também de abandonar o carnismo, né, e buscar algo que vai para além de uma dieta, né, é mais uma postura existencial e ética que se transforma e você passa a existir de outra maneira, assim, né. E algo no filme que também eu acho que é interessante para um debate filosófico também, né, me parece que ele é uma espécie de filme-tese, né, ele é um filme, assim, que ele traz uma argumentação, né, com uma grande abrangência, de fato, de provas empíricas que vêm em formato audiovisual, que foram colhidas em locais onde normalmente nós não podemos entrar e onde normalmente nós não queremos, não temos a vontade de estar, assim, né. E aí eu acho que é interessante pensar nessas teses meio filosóficas que o filme traz, a respeito do que ele vai chamar de lack of awareness ou falta de consciência, né, ou escassez de percepção de algo que acontece, né, ou seja, parece que é um filme que retrata algo que a maioria das pessoas não deseja enxergar, né, então tem uma questão que me parece muito destacada de uma espécie de cegueira voluntária, né. Então o Leão lembrou muito bem essa ideia que Paul McCartney, né, o Beatle, também disseminou muito de que se os matadouros tivessem parede de vidro, a maioria das pessoas seria vegetariana, né. Então isso me deixa pensando muito sobre como um objeto cultural como esse filme, assim, né. Ele é um aparato de visibilização de algo que as pessoas não estão querendo enxergar e que quando você se submete a essa experiência de enxergar, né, ela é desconfortável pra cacete, de fato, né. Tem vários momentos que é um filme um pouco ansiogênico, né, que você deseja virar o rosto, você deseja fechar as pálpebras, ou você deseja sair da sala e, como a Gabi disse, né, eu não consegui ver esse filme como uma experiência contínua, eu tinha que pausá-lo, tinha que comer esse filme aos pouquinhos, porque é muito sofrimento e um sofrimento que nós não estávamos acostumados a ele, porque ele é colocado atrás de muros opacos, assim, né. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, se vocês pensaram nessa questão do visível e do invisível, né, de como a visibilidade da carne, por exemplo, é feita a partir do marketing, né. Você chega no hipermercado corporativo, vai comprar salsicha ou nugget e o marketing coloca lá a vaquinha leiteira feliz num campo esverdeado e, enfim, o franguinho saltitante sorridente. Isso é a visibilização. Mas e tudo que foi invisibilizado, né. Só que a importância desse filme não é visibilizar o que é invisibilizado, né. Mais uma vez, citando, Por que amamos cachorros, comemos porcos e vestimos vacas, da Melanie Joy, que é doutora em psicologia. E aqui ela explica quais são os mecanismos psíquicos que permitem que isso aconteça, né, essa diferenciação entre os animais e também essa invisibilização. E aqui ela explica como o carnismo, o especismo, é uma ideologia violenta e que toda ideologia violenta ela só se perpetua se ela for invisível. Se a violência por trás dela não estiver visível, a olho nu, posta pra todo mundo. Então, a indústria da carne, ela precisa dessas paredes opacas pra se perpetuar, né. Aí tem a frase clássica, né, se tivesse parede de vidro, todo mundo seria vegetariano. Porque realmente não tem como você assistir cenas como essa. Entender a sensiência dos animais, que esses animais sentem dor, que esses animais amam, que esses animais sofrem, que esses animais são, as mães são separadas de seus filhotes e isso causa uma dor extrema pra ambos os lados. Não tem como você entender isso e continuar na mesma lógica, atuando pra perpetuar esse sistema. Porque ele fala também, né, mesmo que esteja a milhares de quilômetros de distância, se você tá comprando, você faz parte desse sistema. E você tá fazendo a máquina continuar a se mover, né. Então a gente precisa, realmente eu falo que esse filme, ele é necessário pra isso, né. Ele coloca paredes de vidro, ao invés de paredes opacas, nesses lugares. E isso é fundamental pra gente fazer essa mudança de chave e perceber essa, essa, o quão violenta é a indústria da carne. Quando você está comendo um pedaço de carne, você está comendo um animal que passou a vida inteira sofrendo, das piores formas possíveis. Eu pensei muito nas, também nas pessoas envolvidas, né, nessa indústria. Pensei bastante no, assim, no mercado gastronômico, né. Acho que o filme, ele tem uma veia, assim, de mostrar a indústria, né, em geral, né, que são vários tipos de indústria. Então tem essa escala, ele começa dizendo que é estrutural, que não é um caso isolado que vai ser mostrado, né. Aquelas cenas ali, não é porque aquele animal sofreu, mas ele dá os números de quantos mil animais morrem por minuto, né. Quantos bilhões por um ano. Bilhões de aves, né, em um só país. E aí eu fico pensando nessa escala industrial e quem está envolvido, né, nesse modo de produção. E aí também, como é fundamental o mercado dos alimentos no mundo, né. Porque existem várias indústrias, mas a principal, e talvez a boa parte da nossa renda, ela esteja direcionada para os alimentos, né. Por exemplo, a gente paga moradia, conta de água, luz, telefone, e quanto vai para a alimentação. Boa parte do nosso salário, né. E aí pensando no, enquanto profissional gastronômico, né, que eu fui e sou em parques, como essas pessoas se submetem àquilo, né. Como você se submete a ser aquela pessoa que vai manusear. É claro que isso vai sendo, as pessoas vão sendo cooptadas de diferentes modos, né. Inclusive pela glamorização da carne, né. Que está tanto para o cozinheiro quanto para o reabate, né. Certamente ele também está movido por estímulos que são dessa ordem, né. De que é bom, de que aquele alimento, aquele animal vai servir como um bom alimento, né. E vendo a caça dos golfinhos lá na, praticamente uma colheita, né, dos golfinhos lá no Japão, que eles vão cercando os golfinhos. E claro, isso é fetichizado, né. Então eu fiquei pensando muito nesse âmbito também. E vendo como isso se tomou uma proporção que é inaceitável, né. Eu acho que também dá muito esse sentimento. Isso tem que parar imediatamente. E infelizmente isso ainda não é o quadro. Você quer falar um pouco também, né, da sua impressão emocional também, assim, em respeito ao impacto das imagens e eu acho admirável quando tem um espectador, como foi o Leon, que não tirou os olhos da terra, assim, sabe. Ah, tirou as vezes, né, mas um pouquinho. Tirou, eu não vi, né. Mas é legal ver o filme com outros porque você vê a reação, assim, né. Se a pessoa suporta aquilo, se a pessoa em algum momento, ela quer se blindar do assédio dessas imagens desconfortáveis, dessas realidades chocantes, né. É, bom, sobre a seguir a voluntária, no caso, né. Esse tipo de filme é que, na verdade, só vê quem quer, na verdade, né. Não é um tipo de filme que tem muito acesso, assim, pra... Só vão pegar desavisados, né. No caso. É, eu não sei se ele é um bom instrumento pra romper essa cegueira por conta disso, por ser muito impactante e... É, bom... Dificilmente, assim, a pessoa voluntariamente vai querer se expor a esse desconforto pra... pra conhecer uma... Os fatos que são, né, desagradáveis, enfim. É... Dessa sensibilidade, eu não sei. Esse filme... Acho que eu chamaria de sensacionalista mesmo dizendo verdades, né. Porque é diferente essa abordagem de documentário da abordagem dos filmes de ficção que foram passados aqui, por exemplo, apesar de não ter visto. Sim. É uma experiência totalmente diferente, né, assistir um documentário, assim. A sensibilidade, enfim... O que eu posso dizer? Você falou que eu não... Não tirei os olhos, assim, eu não... Deu vontade de sair, então passei pra parar de assistir. Mas é um pouco, assim, sei lá, que tipo de curiosidade, essa coisa de... Já que tá exposto a isso, realmente... É... Não se fecha a isso. Não sei. Que sentimento que... Que dá isso, né. Agora, sobre outras coisas que foram comentadas aqui, que o filme me fez pensar sobre essas semelhanças que traço entre o que chama de especismo com racismo, sexismo e questão de classe também, né. Eu acho que é sempre interessante refletir sobre como essa cegueira também existe, além do especismo também, em relação a todas essas violências, né, diversas. Porque... É... Eu acho que a questão do sofrimento animal, ela é mais escondida do que outras questões sociais, mas ainda assim, se você for parar pra pensar, é surpreendente como existe uma cegueira também voluntária pra coisas que estão muito abertas, né, socialmente, né. Enfim. E essa questão econômica também de ver o pessoal que trabalha com isso, né, as pessoas que estão lá praticando esses atos de violência contra o animal, os animais, eles estão trabalhando ali e... Eu fico pensando o quanto de vontade livre eles tiveram pra ocupar aquelas posições, né. Porque é um pouco cômodo desumanizar as pessoas que trabalham ali como cegueiras de cruéis, um absurdo e tal, mas são cegos humanos também, né, isso faz parte da humanidade. Sim. E pra insistir um pouco no tema da cegueira voluntária, eu acho que é interessante, né. Eu me lembrei da Audrey Lorde, que ela tem um livro chamado Irmã Outsider, onde ela vai descrever essas formas de opressão que a gente descreve com esses ismos, né. Então, o racismo, o sexismo, o especismo, todos esses ismos. A Audrey Lorde tem uma definição muito interessante que envolve a cegueira, né. Ela fala que essas formas de opressão, elas podem ser descritas como cegueiras que decorrem. Daí é uma moeda de duas faces. De um lado, a presunção de superioridade, e de outro lado, o direito de domínio, ou de predominância. Então, ela fala que, em todos os casos, né, o racismo é uma cegueira advinda da presunção de superioridade de uma raça sobre outra, né. E, portanto, do direito de dominância dessa raça superior sobre essa raça tida como inferior. Assim como o sexismo, né, a presunção de superioridade de um sexo sobre o outro e o direito de predomínio. Então, é uma autora que propõe essa definição e eu gostaria de ouvi-la. Será que é isso mesmo? Essas formas de opressão são cegueiras que vêm também desse senso errôneo de ser superior, seja em matéria racial, sexual, de classe ou de espécie, como é o caso do especismo, né. Que a Alderloge não escreveu lá, mas ela poderia ter escrito, né. Especismo, uma forma de cegueira advinda da presunção de superioridade que uma espécie nutre sobre as outras e, portanto, do seu direito de predomínio, né. É uma boa definição dessas formas de opressão ou vocês têm alguma melhor? Eu gosto dessa definição. Acho que é uma boa. Mas eu acho que eu tenho uma opinião um pouco polêmica, talvez seja, um pouco polêmica sobre essa questão. Porque no filme ele fala que, ah, não é a mesma coisa, mas dá pra gente traçar um paralelo entre essas formas de opressão. Eu acho que a opressão contra os animais não-humanos é a pior. Porque os animais humanos têm mecanismos humanos de lutar pela sua libertação. Mecanismos humanos que são compreendidos pelos humanos em ampla escala. Então, se a gente pensar a exploração das mulheres, a exploração de outras raças, a exploração dos animais, todos têm uma linha histórica semelhante, assim, temporal, né. Se a gente pensar quando começa a exploração dos animais não-humanos e quando começa a exploração dos animais humanos, coincide. E por que que hoje a gente vê uma melhora significativa, né, tanto na questão do sexo, quanto na questão da raça, que já nem se usa mais, né, o termo raça, e não uma melhora na questão dos animais não-humanos. Porque esses animais não têm esses mecanismos que são humanamente compreensíveis, digamos assim, pra lutar pela sua libertação. Então, um animal que se revolta com a exploração que ele tá sofrendo, tipo o elefante, ele vai pisotear os seres humanos que estão ali em volta e que maltrataram ele a vida inteira, e no final ele vai ser um monstro, a aberração, o animal que matou sei lá quantas pessoas num circo e vai morrer da mesma forma. Então, assim, a gente sabe que na história, né, de libertação dos negros, da luta das mulheres, também tiveram episódios nesse sentido, né, de a violência do oprimido ser colocada como a aberração, aquela coisa horrível, né, mas eu acho que a violência contra os animais não-humanos, justamente por esse domínio, né, que o ser humano tem sobre esses outros animais, ela acaba se tornando uma violência mais cruel. É, nesse sentido, a gente pode também pautar a questão do sensacionalismo, né, porque na medida em que esse domínio, ele está, essa presunção, que é talvez a prática ali, a recorrente de você se impor a alguém, né, ou a algum animal, é, você, e esse complemento, que é o direito de fazê-lo, né, que é um complemento que vai se sedimentando, essa prática vai se sedimentando numa ideologia, ela, estando invisibilizada, essa forma de, né, o especismo estando invisibilizado, não é a mesma coisa você expor, por exemplo, cenas de violência durante o almoço, no, né, no Cidade Alerta, né, nesses programas de sensacionalismo, por exemplo, sobre a violência, né. Primeiro, porque essas imagens já correm muito. e outras, se você precisar mostrar imagens de violência, só que conduzir isso de maneira adequada, né, por exemplo, para ter uma, se você tem uma tese sociológica e tem a ver com pesquisas no campo da imagem, você vai mostrar aquele, aquelas cenas de violência que são tão recorrentes, mas que vai ser abordada de uma maneira eficiente e construtiva, eu acho que não é sensacionalismo. Então, o dever do jornalista, né, é mostrar aquilo que é inconveniente, né, seja para todos os humanos, seja para um determinado grupo de interesse, né, então, se o interesse do ser humano, em geral, é não ver isso, isso, né, é um problema do ser humano, da cultura, da ideologia dominante, que é a ideologia da opressão, porque se isso é verdade, né, em tese, não tem como ser sensacionalistas e não tendo uma projeção suficiente, né, então, nesse sentido, dialogando com a Outer Lore também, eu vejo dessa forma, assim. Eu acho que é uma boa estratégia colocar cenas de violência contra animais não humanos na hora do almoço. É, então... Na Globo, na Record, na SBT, a gente podia fazer um terrorismo midiático, tomar as grandes cadeias de TV e colocar excertos do terráqueos na hora do almoço da família tradicional brasileira, quando eles estiverem comendo na vista sadia, eles vão estar vendo lá de onde veio. no sentido, por exemplo, a gente assistiu aqui Bacurau, né, e aí tem aquela clássica momento em que eles perguntam você acha que o Lung exagerou? Né, então, assim, a violência do oprimido, né, no sentido de que, é claro que não são os animais que estão fazendo esse documentário, mas na medida que você pauta essa possibilidade de libertação, não são os animais não humanos que estão fazendo o documentário, mas o documentário serve como uma ferramenta para a libertação, né, então, por isso que o lema da Animal Liberation Front é a libertação animal é a libertação humana, né, justamente essa questão, né, de é o ser humano que promove essa violência e ele precisa se libertar dessa atitude, né, ser o agente da violência. Legal, eu gostei muito do debate sobre sensacionalismo, eu não tinha nem colocado na minha pauta e foi interessante que o Leon trouxe, assim, essa crítica válida, né, pô, é sensacionalista, né, e você trouxe uma programatização também e eu queria trazer algumas críticas ao filme também, que eu acho que também merecem ser feitas, assim, né. Me parece que nós que estamos interessados em ativismos, assim, né, ele é um filme também cego à existência de movimentos sociais e ativistas que levam isso pro campo da ação direta, da ação coletiva, né, isso não é um tema, me parece que o filme é uma coleção de atrocidades, mas que ele não quer retratar no meio dessa abrangência toda, ele deixa invisibilizado também o próprio Animal Liberation Front, né, e deixa invisibilizado também uma questão que eu fico perplexo de estar invisibilizado, que é a questão climática, né, que, enfim, a humanidade inteira vivendo uma crise existencial e esse filme não menciona o clima em nenhum momento e não faz a conexão que, na última frase, ele nos demanda que nós façamos, né, entre a produção agropecuária e a catástrofe climática em curso, né, então como é que um filme tese dessa envergadura, dessa abrangência, ele também fracassa em enxergar que esse domínio dos animais humanos sobre os animais não humanos, né, está acarretando, do ponto de vista ecológico, né, um desequilíbrio que nunca se viu nos últimos 12 mil anos, pelo menos, né, assim, uma crise climática sem precedentes nos últimos milênios. Não parece estranho um filme desse não contemplar a questão do aquecimento global e da relação disso com os animais? É, eu acho que... É... Não sei, acho que não... Realmente não era o ponto, sabe, parece que é um filme mesmo pra expor a condição dos animais e é isso. Mas, assim, eu acho que em alguns momentos bem rápido, assim, ele toca, né, então ele fala, ah, poluição dos oceanos, dos mares, e ele fala em desmatamento. Assim, tocou nesses dois pontos que também, né, não tem como não tocar, né, falando sobre a questão da pecuária. e são dois tópicos que são fundamentais, né, que se você olha e você já percebe o que acontece por causa dos excrementos, né, dos animais e o desmatamento pra criar pastos, né, são dois pontos, assim, bem... bem óbvios, digamos assim. Mas, não sei, é uma crítica importante, mas eu acho que, realmente, não era esse o ponto do filme, assim, é um filme para mostrar os animais não humanos em seu sofrimento de várias formas. Interessante. Sobre a questão do sensacionalismo, o que eu pensei de imediato, é... Bom, primeiro não é simplesmente dizer nossa, que filme de mau gosto pra mostrar de maneira tão explícita, né, de filme de mau gosto é a existência, né, dessa violência, mas no sentido de que essa exposição você comentou o que eu não tinha pensado, na verdade, muito unilateral, né, é... Parece que faz o público tender a pensar em quem pratica essas... esses atos de violência, pelo menos de maneira mais imediata, como... cruéis, simplesmente, né. E acho que, nesse sentido, eu diria sensacionalista, tender a provocar no público essa reação, apesar de que isso é realmente muito relativo a quem vai assistir, né, ao nível de discernimento da pessoa que vai assistir. Agora, essa questão de não mostrar uma perspectiva mais positiva da existência de movimentos sociais, como você falou, é uma coisa que eu não tinha pensado, mas faz todo sentido. eu acho que isso prejudica o filme mesmo, eu acho que eu penso assim também. É uma coisa que leva... que mais... que... digamos, de ser produtivo, um filme ter um resultado mais produtivo de... de... incentivar uma mudança de perspectiva, essa exposição unilateral simplesmente abate o público, né. Talvez, nesse sentido, também seja sensacionalista, mas agora, a questão desse alimento de como se trata é uma exposição explícita de violência que de tipo de discurso, né, e de explicação que é acompanhada, realmente, diferencia totalmente um sensacionalismo de jornal no meio-dia desse, digamos, apelo à sensibilidade, né, dessa exposição. É isso que eu... que eu penso agora refletindo sobre o que foi dito. Um outro agente que ele, vamos dizer, bate bastante é o consumidor, né, que eu acho que ele mostra ali momentos em que o... o abatedor, ele promove uma violência gratuita, mas, assim, ele começa falando que é estrutural, né, e que, portanto, em alguns momentos tem várias ofensas contra o animal e tal, mas também tem aquela coisa é... vamos dizer, despersonalizada, né, os trabalhadores estão ali, tem uma máquina, quando eu vou mostrar o kosher, né, que é uma máquina que os trabalhadores nem tocam, então, em tese ali, ele é 100% limpo, né, só que ele mostra todos os problemas desse kosher e tal, mas eu acho que ele bate muito no consumidor, né, então, assim, realmente, dizendo, você... aí até cita Mark Twain, né, que fala, existe... existe complacência, né, existe... essa... como se diz, né, quando você compactua com crime, né, você... então, acho que isso é... nesse sentido, né, ele é bem ácido, né, então, a gente observa nesses documentários a busca, essa busca mesmo, né, essa busca por... é... causar... e, assim, tem outros que fazem isso de uma maneira pior, assim, né, entendeu? Eu acho que esse consegue abordar um tema polêmico, consegue ser panfletário, mas não sensacionalista, né, porque o grupo tem de assim, dessa forma. É, mas se conta totalmente recetiva esse filme, né? É, eu acho... Beleza? Eu acho importante ele bater no consumidor dessa forma, porque, principalmente, quando a gente fala de vegetarianismo, o argumento das pessoas é sempre, ah, mas esse eu parar de comer carne, nada vai mudar. Mas sempre, tipo, a gente sabe que a solução nunca é individual, mas o coletivo é feito de quê? de uma soma de indivíduos. Então, se você não dá um primeiro passo e aí todo mundo fica parado porque ninguém está dando um primeiro passo, nada vai mudar, né? Então, eu acho que é importante esse bater no consumidor, principalmente depois de dizer que o problema é estrutural, né? É estrutural, mas veja a sua responsabilidade, porque a gente tem agência também. Para além da estrutura, nós temos agência, que é a minha capacidade de fazer algo para que algo mude. Então, a gente tem que relacionar esses dois aspectos, da estrutura e da agência. Eu acho que, nesse sentido, a ideologia dominante, estadunidense, ela é útil, nesse sentido, porque é um individualismo metodológico, mas ligado a um funcionalismo, que é sociológico, que é você ver para que serve aquele comportamento individual, né? E, nesse sentido, eu acho uma conquista do liberalismo, né? No mesmo sentido do, por exemplo, na legalização da maconha, né? Então, pô, o indivíduo, ele tem agência sobre si mesmo. Então, a questão da alimentação, pô, você pode até estar no meio carnista, mas você pode se colocar como vegetariano, né? E isso, até falando um pouco da biografia, né? Que o Eduardo citou, eu me tornei vegetariano, aos poucos, né? Uma transição longa e tal, mas eu tive um momento de confrontação, em que uma amiga chegou em mim e falou você tem que ser vegetariano, porque é um absurdo, não sei o que. E, no primeiro momento, achei que era sensacionalismo da parte dela, né? Então, aos poucos, ao longo da trajetória, né? Dessa transição para o vegetarianismo, a gente vai recolhendo motivos para ser vegetariano. E aí tchau, tchau, tchau. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho